Bom pessoal, é isso aí, vamos ficando por aqui, já deixa o seu comentário, você que ainda não deixou o seu like, o que vocês acharam do vídeo, o que será que vai acontecer nessa CPMI, que vai ser instaurada não sei quando, só sei que as assinaturas necessárias já foram arrecadadas. Ex-presidente Bolsonaro, foram tratados como terroristas, não tinha canivete sequer, ele fala sobre as prisões nos atos de 8 de janeiro, que já são mais de 900 pessoas presas, algumas sem ter cometido nada, 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 só pelo fato de estarem na frente dos quartéis. Se é justo ou não, não sei, não vou nem falar que eu acho que não, que não é justo se as pessoas estarem presas lá. Não acho justo também soltar presos que cometeram crimes gravíssimos para colocar essas pessoas lá no lugar, né? Isso aí que eu achei mais absurdo ainda. E o ministro Alexandre de Moraes prorroga em mais 60 dias investigações da PF sobre atos de 8 de janeiro, que já está virando uma novela, quando essa CPMI sair, aí que a gente vai ver mesmo a novela, né? E o Alexandre de Moraes pede, né? Ele pediu ao Pacheco, ele pediu não, ele deu 10 dias para o Pacheco explicar por que a CPI não foi aberta, né? Teve alguma pessoa lá que pediu, eu esqueci, me fugiu o nome da deputada, né? E pediu para instaurar a CPI, não foi, foi ignorada. E o Alexandre de Moraes agora, não sei por que, hoje é dia 28 de fevereiro para 8 de janeiro. Hoje ele decidiu dar 10 dias para o Pacheco explicar por que não foi instaurada a CPI. Algo de errado não está certo, né? Muito estranha essa decisão, justo agora. Como dizia algum jornalista, né? General Melancia Thomas, comandante do Exército, entrega militares para serem investigados por Alexandre de Moraes acerca dos atos de 8 de janeiro. Já deixa aí o seu comentário, o que vocês acham disso tudo aí, né? Acham desse general aí. E essa aqui, pessoal, o que vocês acham que pode ter acontecido assim para um arrependimento tão repentino, né? TCU volta atrás, Eliva, secretário de Lula, de condenação um dia antes de sua nomeação. O que será que deve ter acontecido, né? Deixa aí nos comentários. E eu vou encerrar com essa aqui, né? Desesperado. Desespero. Lula pede que aliados derrubam. Derrubem CPMI. De 8 de janeiro. Qual o motivo? Ele não quer. Essa CPMI é para o bem do palácio. Vai descobrir as pessoas que realmente têm culpa, né? Por que que essas pessoas entraram lá dentro? Como que elas conseguiram entrar? Quem eram as pessoas? Quem era responsável? Qual é o motivo desse desespero, gente? Se não tem culpa, não tem motivo de ter esse desespero, né? Vamos deixar o negócio acontecer. Não tem culpa? Vamos deixar o pau torar. Já está conseguido as assinaturas. Até onde eu sei. O que precisava eram as assinaturas. Não tem mais como derrubar. E aí o Lula quer derrubar a CPMI. E o ministro mandou perguntar por que a CPI não foi instaurada. Então, o que está tendo aí? Uma desavença entre os supostos aliados. Estranho, né? Pouco estranho.